Amor Você é a minha citosina Você é quem compreende O meu amor do love E você é a minha citosina Você é quem compreende O meu amor do love O que eu quero Veja o gente já casou Você é Julieta e o Romeo Só pode ser Deus quem deu Até eu digo valeu Obrigado meu senhor Veja o gente já casou Só pode ser Deus quem deu Obrigado meu senhor Amor Amor És tudo o que eu quero Amor 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 Vou te amar até morrer Tu és o meu presente do viver E és a mais doce que mulher são Tu és a mais linda Que Deus me deu Tu és a bonitona que sempre quis E és a cuidadosa do nosso mãe Tu és a mais linda Que Deus me deu Beijo Beijo Veja o gente já casou Você é Julieta e o Romeo Só pode ser Deus quem deu Até eu digo valeu Até eu digo valeu Amor 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 Monte a maratê morrer Monte a maratê morrer Só pode ser Deus Imprando instances Amém.